Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no canal Osmar Cola, trazendo muitos vídeos de marketing digital, redes sociais e programas. Isso aí, isso aí. Olha só, antes de tudo, quero te convidar, antes de falar sobre tudo, quero te convidar a se inscrever no canal se você tem interesse em aprender sobre marketing digital e receber também muitas informações sobre alguns programas que te ajudam a vender e divulgar produtos, tá? Se isso faz sentido pra você, te inscreva aí, não custa nada. Clica no botãozinho e se inscrever, tá? Quero mostrar pra você hoje duas formas de você remover fundos de imagens e também de vídeos, tá? E também de vídeos, tá? Então, uma forma bem diferente, bem legal e muito simples, que é um básico, alguns cliquezinhos você já consegue limpar sua imagem, seus vídeos e tudo mais aí, tá? Fica comigo que eu já vou te mostrar agora mesmo. Muito bem, muito bem, pessoal. Já estamos aqui na tela aqui pra mostrar pra vocês, então, como remover aí, então aí, fundos de imagens e logo mais já vou mostrar também como faz pra remover os vídeos, tá? Fica aí, acompanhe. Olha só, esse é o site, tá? Tá aqui, ó. Vai rolar embaixo o nome dele também, tá? Bom, é só você vir aqui no Google, onde é o seu navegador preferido que você utiliza pra fazer suas pesquisas e colocar aqui remove.bg, tá? Já vai encontrar esse nome aqui, bem simplesinho aí no Google, tá bom? E bem simples, tá? Ele mostra aqui pra você como que você pode fazer. Olha só, tem uns demonstrativos bem bacana aqui. É uma ferramenta aqui que você pode estar utilizando ela de forma gratuita, tá? E é claro que a imagem, ela vem com uma resolução um pouco menor da que você, de repente, pode estar exigindo, tá bom? Na forma gratuita. Claro que se você quiser fechar um plano, assinar algum planozinho com eles, aí você vai ter aqui, olha só, vamos ver preços aqui, você vai ter aqui daí imagens que você, na qualidade muito boa, que você subiu. Mas o planozinho você pode estar vendo aqui, ó, que é gratuito, tá? Aqui, ó, 0,80 centavos, olha só. Aqui, então, você pode conseguir aqui, ó, ó, 40 créditos mês, 0,88 por imagem. E a conta gratuita, você tem um crédito aí pra utilizar, tá? Então, assim, mas vale a pena, claro que no gratuito você pode usar, mas como eu falei, com uma resolução baixa. Então, se eu vir aqui, então, eu posso pegar a imagem por aqui ou já diz aqui, você pode arrastar a tua imagem jogando aqui, tá? Então, a gente vem aqui, vamos pegar uma imagem aqui, ó. Vou escolher uma imagem só pra fazer um teste, tá? Vou pegar essa aqui mesmo, vou ver se eu consigo fazer, remover o fundo dela aqui. Provavelmente não vai ficar tão 100%, porque, né? Vamos ver. Aí, ó, ele removeu todo o fundo. Como eu comentei, talvez não fique 100%, porque era uma imagem criada com vários textos, várias coisas, tá? Então, se eu pegar uma imagem, uma foto sua, com o fundo atrás só, ela vai tirar todo o fundo atrás, vai ficar 100% tranquilo, tá? E aqui, eu poderia já baixar ela aqui, ó. Ó, eu posso estar baixando ela aqui em 500 por 500, a resolução dela, tá? Então, já serve pra você utilizar em várias coisas, você vai utilizar bem tranquilo, tá? Agora, claro, se você quer baixar em HD 1080x1080, daí você tem, você clica aqui, tá? E se inscreve ali, né? Inscreva-se sem custo, porque a primeira você vai poder baixar gratuitamente, tá? Você tem um crédito, tá escrito aqui. Então, a primeira ele já libera gratuitamente, então, se você precisa ir pra um trabalho, alguma coisa aí que você precisa urgente, uma imagem, você pode estar acessando aqui, tá? Claro, eu já sei, você tá pensando, ah, tem outras ferramentas, tem o Canva, remove fundo, o Canva, ele tem a opção de remover o fundo, mas ele é pago, tá? No remover fundo, é pago. Então, você tem que ter o plano Pro lá pra remover fundo, e outros programas daí a gente não vai citar, mas o intuito do vídeo é esses aqui, né? Sobre aqui. Então, aqui é bem bacana, tá? Deixa sua foto incrível, então, você pode estar mudando aqui, ó. Ó, deixa sua foto incrível, use o design, você pode estar mudando também alguma coisa aqui, ó. Então, olha aqui, a imagem já abriu aqui, aqui no design deles, né? E aqui te dá várias outras opções aqui pra você colocar algumas coisas e mudar um pouco aí a tua imagem. Aqui pode inserir uma logo, né? Como diz aqui, ó, você clica em editar, pode fazer o download, depois você pode estar baixando com o teu logo, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui você tem vários modelos, várias coisas que você pode estar inventando, ó, aqui o fundo aqui, você pode estar mudando, colocando outros fundos bem bacana, né? Não ficou muito bacana só aqui porque ficou com um... não ficou bem cortado, tá? Mas não é o problema do programa, e sim da minha imagem que eu tinha colocado pra tirar o fundo, tá? Olha só que nem aqui, ó. Aí depois eu poderia clicar aqui, ó, e baixar dessa forma aqui, tá? Então, essa opção de design aqui também tem aqui, ó, que você vai vir aqui, ó, e vai clicar aqui, ó, em deixe sua foto incrível, você vai clicar aqui e vai abrir essa outra opção aqui pra design, pra mexer, fica bem legal mesmo, tá? Fica bem bacana. Então, se fosse uma foto bem bacana aqui, uma foto tua aqui, que tu vai tirar o fundo, você pode estar colocando depois outras... outros fundos bem bacanas pra deixar uma foto bem legal aí. Pode até, de repente, tá parecendo que tá em outro lugar. É... Bem bacana mesmo. Aqui, ó, tem várias, várias coisas aqui, com... Tem muita coisa bem legal, olha aí, ó. Você pode estar implementando. E, olha, tem por nicho, né, pelo que eu percebi aqui, ó, criativos, marketing, marketing, ó, fashion, aí que legal. Então, olha aí, é bem legal, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, ficaria bem massa. Aí que legal. Fica aqui embaixo aí, fica bem legal, tá? Então, é uma ferramenta bem bacana que pode te ajudar. Então, tá aqui, deixei o nome da ferramenta aqui, pessoal. Vamos pra próxima ferramenta aqui, então. Agora nós vamos ver a ferramenta aqui que faz pra remover o fundo de vídeos, tá? Essa é bem bacana. Aqui, ó. E essa aqui, on screen, tá? É uma ferramenta aqui que você pode... Aqui, ó, já tem um exemplo, ó. Você pode... O mesmo esquema que faz a outra ferramenta que eu moldei, eu mostrei pra você essa remoção de imagem. Essa aqui faz praticamente igual, só que com vídeo, tá? Então, olha aí, bem bacana. O mesmo esquema, você clica aqui em upload do clipe pra você puxar um vídeo. E como ela tá na versão beta, pessoal, ela é gratuita. Então, aproveite, tá? E também deixar a dica que no exato momento que estou gravando esse vídeo, hoje, que estou gravando o vídeo, essa ferramenta, ela tá na versão beta. Ela ainda é gratuita, tá? Então, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Talvez pode estar mudando algumas coisas aqui, tá? Então, é que tudo muda, tudo se atualiza aí no digital. Clica aqui, então, pra você puxar o vídeo, né? Aí que você tenha, que você queira tirar o teu fundo. Eu vou ter que procurar algum aqui. Vamos ver se eu consigo desse aqui. Esse é um vídeo bem grande, né? É um vídeo grande, então, vamos ver se ele consegue fazer aqui já o trabalho dele. Pode ver que tanto na outra ferramenta quanto nessa, eu não criei login, tá? Não precisei criar conta, simplesmente vim pra utilizar no exato momento e depois pode fechar. Olha aí, já tá fazendo o trabalho. E como eu falei, isso que o vídeo aqui é bem comprido. Então, se você tem um videozinho curtinho e como eu gravo com a máquina também de uma resolução grande, fica pesado. Mas mesmo assim, tá aí, ó. Tá indo e tá removendo. Aí, ó. Removeu. Removeu mesmo, tá? Removeu o vídeo, o fundo dele, né? Então, eu poderia compartilhar, poderia baixar ele aqui também, ó. Posso baixar esse vídeo e fazer um download. aqui, ó. Aqui tem os gif, a animação, né? Vou ver aqui. Aqui, nessa opção aqui, pessoal, você pode estar mudando o mesmo esquema lá do fundo, tá? Como eu já removi o fundo, agora eu poderia adicionar um fundo diferente. No vídeo aqui, ó. Olha aí, ó. Olha que legal que fica, tá? Então, eu poderia estar adicionando um fundo assim, tem vários fundos aqui, você depois vai escolher o fundo que você quiser, aí, ó. Olha aí, ó. Aí, que bacana. Tá? Então, só baixar aqui depois. É bem legal também essa ferramenta aqui, fica bem bacana, tá? Legal mesmo ali. Então, e se você ver, claro que aqui ele vai fazer um recorte curto, tá? Só pra lembrar, um recorte curto. Então, você pega algum elemento, ele é bom pra você pegar elementos, tá? De algum vídeo que você queira pegar um elemento de um vídeo, tira o fundo, pega aquele elemento que você deseja pra jogar nos teus vídeos, tá? Essa é a ideia. Então, claro que depois cada um usa da sua criatividade. Então, aqui, ó. Vamos ver aqui os gif. Pessoal, e o vídeozinho que tá rolando aqui, você pode transformar ele em um gif, tá? Então, assim, olha só que legal aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, eu vou botar um outro fundo. Que fundo que tinha ficado legal aqui, ó. E eu posso clicar aqui, pessoal, e baixar ele como um gif, tá? Você pode baixar ele como um gif, também como um vídeo de animação, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra você. E fica bem bacana, tá? Então, vale a pena aqui você conferir. Deixa ele só baixar aqui. Ele tá baixando isso daqui, você pode ver aqui, aqui em downloads, ó. Já tem aqui, olha aqui uma imagem, que é a imagem que tinha antes, que ele transformou aqui num gifzinho. Olha ali, ele transformou num gifzinho, tá? Então, tem várias funções, é bem bacana, tá? Ele tá aqui, já criando um outro gif desse videozinho, que tá sendo feito aqui, com esse fundo. Beleza? Espero que você tenha gostado aí. Muito bem, pessoal, espero que você tenha entendido, tenha também gostado. E se gostou, deixa um like pra ajudar o canal, tá? Se gostou dessas dicas, talvez você não sabia que dava pra remover fundo de vídeo, porque imagem, sim, a gente sabe, a gente conhece, tem outros programas que ajudam e também fazem essa função aí, tá? Mas vídeo é bem mais complicadinho pra você encontrar uma função dessa aí e agora você pode estar utilizando sua criatividade pra criar, fazer alguns videozinhos ou pegar um vídeo bem bacana que tu quer, tira o fundo dele lá e utiliza nos vídeos seu, faz alguma coisa bem bacana aí, tá? Espero ter te ajudado. Se isso serviu de alguma forma pra você e te ajudou, eu espero e gostaria só de um likezinho aí pra ajudar o canal aí também. E se você puder, compartilha pra mais pessoas ficarem sabendo sobre essas funções que essas duas ferramentas fazem, beleza? Olha só, lá no site tem muita coisa bacana aqui na descrição, pessoal, também tem outros vídeos bem interessantes que podem te ajudar, tá? Vale a pena conferir, você é convidado, rola um pouquinho abaixo e assista esses outros vídeos também. Logo mais eu volto, então, com outros vídeos e muito mais coisas por aí. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.